Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que seja bastante interessante para você que está me assistindo aqui, para você que trabalha com chocolates, principalmente nessa época que a gente está se encaminhando para a Páscoa. Hoje a gente vai falar sobre dicas, orientações, truques, macetes para você bombar nessa Páscoa, trabalhando com chocolates, fazendo um trabalho de alta qualidade, sabendo se colocar nas redes sociais, sabendo se posicionar, colocar tanto o seu produto quanto você nas telinhas aí, na cabeça das pessoas, para que elas lembrem de você e cumprem os seus produtos. Pessoal, deem um joinha aí, comenta alguma coisa, fala comigo aqui nos comentários, para a gente poder identificar que realmente está tudo certo, para eu iniciar o conteúdo e a gente poder falar da nossa Páscoa, tá? É, pessoal, agora sim, agora sim, dúvida. Beleza. Vamos lá. Seguinte, eu não sei se todos que estão aqui me conhecem, né, se já sabem quem eu sou. Meu nome é Fábio Correia, eu sou chocolatier e confeiteiro e trabalho com isso desde 2010, tá? E lá em 2010, eu, quando eu comecei com isso, na verdade, eu não tinha aptidão nenhuma, nenhuma, não para confeitaria, não para chocolate, não para doces, eu não tinha aptidão nenhuma para cozinha, nenhuma, nada, tá? Não fazia parte de mim estar dentro de uma cozinha para produzir, nem para comer, nem para mim mesmo, muito menos para comercializar. E a confeitaria entrou na minha vida de uma forma muito natural, tá? Foi lá atrás, em 2009, quando a gente estava passeando por um evento de chocolate e eu assisti uma aula de chocolate que me fez achar que eu poderia reproduzir aquilo facilmente em casa, tá? E aí começou a minha saga, tá bom? Mas de lá para cá, eu estudei, pratiquei, tive bastante clientes de festas, de eventos, de loja e tudo mais. Mas antes de eu falar de hoje em dia, eu preciso citar para você que lá atrás, quando eu iniciei, eu fazia chocolates, aliás, como eu disse, eu fui num evento de chocolate, né? E o meu primeiro contato com a confeitaria foi através do chocolate. E lá atrás, mesmo antes de produzir, de fazer qualquer coisa, já tinha uma coisa que me incomodava muito, muito. Só que eu não sabia que aquilo me incomodava muito e eu não sabia nem me expressar com relação a esse incômodo. E o que era essa coisa que me incomodava muito? A gente ia numa padaria, a gente ia numa confeitaria e passava pela vitrine, aquelas vitrines iluminadas, tanto as vitrines geladas quanto as vitrines secas, cheia de doces, cheia de bolos. Mas o que me intrigava, o que me doía, o que me incomodava é que eram esses doces, esses chocolates, esses bolos, não eram bonitos, nada bonitos. Era tudo muito feio. E quando eu digo feio, eu achava muito feio. E eu acho ainda muito feio muitos desses trabalhos que eu vejo ainda na rua. Mas para não ser tão forte assim, com a palavra feio, eu vou trocar e vou falar assim, que eram doces e chocolates muito iguais. Um igualzinho ao outro. Eu podia visitar 5, 6, 10 padarias que ia ter lá o mesmo tipo de confeito de bolo. Eu ia ter lá o mesmo tipo de bombom. Eu ia ter lá o mesmo tipo de tortinha. E isso me incomodava bastante, porque além de ser sempre iguais, não tinham capricho, não tinha aquela dedicação na decoração, na apresentação. E no sabor, acabavam pecando também. Lá naquela época, as coisas eram muito... A gente não tinha o que tem hoje, né? O que a gente já tem, não no nível que eu desejo, mas a gente já tem muito mais hoje, uma atenção maior à composição do doce, dos sabores, e da estética, da beleza, da apresentação, dos detalhes, da decoração. E isso me incomodava bastante. Só que isso só... Só caiu a minha ficha que isso me incomodava bastante depois que eu comecei a fazer. Porque depois que eu comecei a fazer minhas primeiras aulas, eu comecei a fazer aulas lá na Chocolate Garoto. Tinha aulas lá na fábrica. Hoje em dia não existem mais as aulas na fábrica. E eu posso me sentir até orgulhoso de ter aproveitado esse momento de ouro, que é ter participado de várias aulas na Garoto. Quando eu comecei a ter essas aulas, que eu comecei a reproduzir os doces, comecei a reproduzir os bombons, os chocolates, eu vi que eu estava caminhando para o mesmo destino. Eu estava indo pela mesma trilha de todos aqueles outros doces que eu via nas padarias, nas confeitarias, inclusive trabalhos de confeiteiras, doceiras, boleiras, seja lá como você se denomina, eu via também, só existiam as coisas iguais, padrão. Não tinha um trabalho caprichoso. E eu estava indo pela mesma vertente. E quando eu me dei conta disso, eu pensei, cara, eu não estou gostando do visual dessas coisas. Eu não estou gostando do sabor dessas coisas que eu estou fazendo. Não que não vendia. Os meus bombons sempre venderam. Eu sempre fiz bombons gostosos para o público que eu estava vendendo. Mas não era o paladar que eu queria trazer para o meu negócio. Eu queria algo mais trabalhado, mais bem feito, com mais conhecimento. Porque assim eu tinha certeza que eu ia levar os meus produtos melhores, mais bem trabalhados, para os clientes. E eles iam começar a entender o que era um paladar melhor. Eu estava vendo que os meus doces estavam indo por esse mesmo caminho. E eu queria levar uma experiência melhor para os meus clientes. Foi aí que eu comecei a pesquisar um outro viés de receitas, não. De técnicas e de estilo. Foi quando eu comecei a estudar mais profundamente, mais detalhadamente cada etapa dos processos dos doces. E foi aí que eu comecei a evoluir, assim, numa velocidade absurda. Mas não foi sozinho, né? Como eu precisava de algo mais sofisticado, eu precisava de técnicas mais... Sabe quando você tem certeza das coisas que você está fazendo? Eu precisava de ter isso. E eu tive que ir atrás de algumas pessoas, de alguns profissionais que davam cursos e tudo mais, e eu fui me aprofundar nisso. Até aí, o meu crescimento estava devagarzinho. Assim como todo mundo acredita que deve ser, né? Inclusive, talvez você acredite também que o seu crescimento deve ser devagar e sempre, né? Mas a gente só acredita que deve ser assim, devagar e sempre, quando a gente não conhece uma forma de potencializar esse crescimento. De a gente sair de um gráfico subindo assim, ou devagarzinho, para um gráfico que vai subir a performance do nosso doce, das nossas receitas, da nossa renda financeira, de forma exponencial. E aí eu descobri que poderia acontecer isso comigo, através desses estudos mais aprofundados, de técnicas de conhecimento e de ter um mentor ali perto de mim, para eu poder trocar ideia, estudar com ele e sugar da cabeça dele tudo o que ele sabia. E quando eu vi isso, identifiquei e passei a executar, aí o meu crescimento foi, assim, a passos muito largos. E o que eu quero para você é que você não tenha esse crescimento devagar e sempre, que todo mundo acredita que está certo, que está ok. Não que esteja errado, tá? Pode até estar certo, mas não seria muito melhor se você tivesse um crescimento muito mais rápido para alcançar o que você quer, um espaço de tempo menor. E isso é possível, tá? Por que eu estou falando disso para você? Porque hoje, a partir de agora, eu vou começar a falar uma série de dicas, de truques, de estratégias, para você se... para você deslanchar, a partir de agora, para você deslanchar na evolução das suas vendas na Páscoa. Então, falta pouco menos de dois meses para a Páscoa. A Páscoa cai no... o domingo da Páscoa cai dia 4 de abril. E hoje, então, eu vou falar para você o que você pode fazer, coisa que na minha época, quando eu comecei, né, na minha época, eu não sou tão velho assim, tá? Fica registrado. Mas quando eu comecei, não tinha, né? Apesar de existir internet, óbvio, né, não sou tão velho assim, mas as coisas na internet não aconteciam de uma forma tão acelerada como acontece hoje e como era muito incipiente, muito novinho ainda, as coisas eram muito novas, não se sabia trabalhar na internet para conquistar clientes na internet. Não se sabia se expor na internet para atrair as pessoas. E hoje eu vou dar para você alguns passos importantes para você começar esse trabalho. Você quer isso? Responde para mim nos comentários se você quer essas dicas, essas orientações. O tema da nossa aula, então, é... Vou botar bem aqui para cima, dá para ler? Se você vier mais para cá, o pessoal do Instagram vai passar aqui. Aqui? Mais, mais. Aqui? Mais. Eita! Aí, começa aí. Aí, o pessoal do Instagram vai ficar escondendo. Vamos lá, como se destacar a Páscoa? Eu separei alguns tópicos, alguns itens importantes, tá? E eu espero que nesse tempo, nesse inteirinho aí de início, onde eu estava contando um pouquinho da minha história, você já tenha pegado o seu caderninho, papel, caneta, para anotar. Tá bom? Ah, é importante falar o seguinte, essa live hoje vai ficar gravada até hoje, meia-noite. Então, não deixe para assistir depois, porque você vai perder. É só agora. Então, vamos lá. Antes da gente entrar diretamente no que fazer, grandes marcas. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá. As grandes marcas que a gente tem hoje no mercado, aquelas que enchem o supermercado de ovos de Páscoa, que você... Algumas pessoas acham bonito, outras acham feia, mas eu acho maneiro demais a gente passar no supermercado e ver aquele monte de ovos de Páscoa. Mas, se você parar para analisar, essas grandes empresas, essas grandes marcas, mesmo sendo grandes, mesmo tendo muito dinheiro, verbo, experiência em marketing, em vendas, elas ainda assim lutam, ou melhor, se dedicam dia após dia, ano após ano, para se destacarem. E por que não você não vai se dedicar para isso, estudar para isso? Essas grandes marcas, elas costumam se... costumam tentar se destacar através de várias formas. Uma das formas é através, por exemplo, do formato dos ovos de Páscoa. Fazem ovos de Páscoa de formatos diferentes. Outra forma é através dos brinquedinhos, uns brinquedinhos maiores, outros menores, outros mais assim, mais assado, outros surpresa, outros não, outros colecionáveis. Uma outra forma que elas tentam se destacar é através de super-heróis, tem marcas que colocam, estampam super-heróis nas embalagens, colocam super-heróis dentro dos ovos para poder chamar a atenção das crianças, dos adolescentes. E uma outra forma também é através das embalagens, caprichar na embalagem, seja uma embalagem mais sofisticada, uma outra mais colorida, mais infantil, mais adulta, e etc. E mesmo elas sendo grandes, como eu disse, buscam se destacar todos os anos, mas elas têm um grande problema que talvez você não tenha se ligado ainda, que para nós, pequenos produtores, muitas vezes, que produzimos somente dentro da nossa casa, temos isso como uma grandiosíssima vantagem. Porque elas, apesar de serem grandes, elas ainda têm que respeitar obrigatoriamente as suas próprias linhas de produto. Então elas não conseguem inventar uma coisa muito mirabolante, porque elas já têm na sua esteira de produtos, na sua carta, vários tipos de produtos que normalmente elas pegam esses produtos, mudam o formato e apresentam como ovo de páscoa. Você já tem a vantagem de não estar preso a esse tipo de coisa. Você pode criar. Uma outra vantagem que elas têm é exatamente por serem grandes. Uma desvantagem que elas têm é por serem grandes. Por quê? Quanto maior, é igual um carro, um caminhão, quanto maior o automóvel, mais ele demora para entrar em velocidade. Se você reparar na estrada, na rua, você vê um caminhão parado e uma moto parada um do lado do outro, quem é que consegue atingir uma velocidade alta primeiro? A moto. Se você vê um ônibus e um carro, o carro consegue uma velocidade maior em menos tempo. Isso é por causa do tamanho. E a mesma coisa funciona para as empresas. Quanto maior a empresa, maior a inércia. Por quê? Ela tem uma pancada de camadas de gerentes, supervisores, diretores, conselhos, etc., para aprovar talvez uma simples ação de fazer um post no Instagram. Coisa que você não precisa de todas essas camadas. Você não tem isso. O fato da gente ser pequeno traz essa vantagem para a gente. Então, essa é uma outra vantagem que a gente tem com relação às grandes marcas. E uma outra vantagem que a gente tem com relação a grandes marcas, que eu acho que talvez seja a maior de todas, é que elas, por serem grandes marcas, não conseguem tanta proximidade com os clientes. Você não vai conseguir, você não vai ver uma empresa grande conseguindo um contato tão direto com o consumidor quanto o contato que você consegue com o consumidor. Você consegue saber o nome do seu cliente, a data de aniversário dele, você consegue saber o endereço dele, aí você fala, pô, mas as grandes marcas também conseguem saber isso, fazem o cadastro e tudo mais. Aí você, muitas vezes, não precisa desse cadastro. E tem outras informações que você consegue ter dos seus clientes que as grandes marcas dificilmente vão ter. Então, você sabe, por exemplo, muitas vezes, a rotina da vida do seu cliente. Às vezes, é um vizinho de frente, um vizinho do lado, um vizinho de cima, um vizinho de baixo. Às vezes, é um amigo, às vezes, é um conhecido de um parente, pessoas que estão próximas que você consegue ter acesso muito mais fácil. Você consegue conversar de uma maneira muito mais direta e ter um feedback direto da pessoa diferente de grandes marcas. Eu quero que você consiga entender que o fato de nós sermos pequenos é exatamente a nossa grande vantagem quando se trata de marketing e vendas para o nosso negócio. Então, essa é uma outra grande vantagem que a gente tem com relação às grandes marcas. A gente consegue uma proximidade muito maior. Você dificilmente vai ter uma grande marca fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Abrindo aqui uma live, conversando com você e passando pela vida real que foi a dificuldade aqui no começo. Normalmente, é tudo muito perfeitinho com essas grandes marcas e isso torna as coisas um pouco mais frias, um pouco mais afastadas. Quando a gente traz um pouco mais de realidade para o nosso negócio, as pessoas se conectam um pouco mais com a gente. tá? Então, dito isso, feito esse... Como é que a gente fala? Feito essa preparação, esse alinhamento de informações e você entendendo que você tem uma série de vantagens, agora a gente começa a colocar alguns tópicos no que você já pode começar a executar. Aliás, se você for espertinha das coisas que eu falei, você já conseguiria ter anotado algum bocado de ações aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro, segundo, né? Primeiro tópico foi falar um pouco das grandes marcas e o segundo a gente vai falar sobre... Melhorou aí? Vou ter que comprar mais várias dessa grandona aqui, ó. Público. Então, vamos lá, vamos falar de público e agora eu vou falar um bocado de coisa de público, eu quero que você esteja pronta prestando atenção. Eu vou dar apenas dois exemplos, dois tipos de público para você, mas saiba que são exercícios que você pode fazer e descobrir diversos tipos de público, tá? Aqui eu vou falar de dois, eu vou falar do público. Vou jogar para cá, ó. Alguém consegue identificar quem são? A gente vai falar de dois tipos de público, público A e público I, que são público adulto e público infantil. Sempre que você vai pensar no seu negócio, vai pensar em produzir algo para vender, uma das coisas que tem que estar na sua cabeça é para quem você vai vender. E aí eu quero perguntar para você, e eu quero que você escreva aqui embaixo, tá? Faz parte do nosso exercício, da nossa dinâmica, quem é o seu público? Se é adulto ou se é infantil? Escreve aqui para mim embaixo. Nesses dois tipos de público, as coisas são muito diferentes daqui para cá, concorda? São muito diferentes. E eu vou começar a falar algumas diferenças, eu só não vou escrever, porque senão eu não vou conseguir ter espaço para as outras coisas aqui, e eu não consigo apagar isso aqui com tanta facilidade assim, quanto eu achava quando, ah, eu quero uma parede preta para poder escrever na live. Fica manchadão. Então, vamos lá. Como é que estão os públicos? Adulto ou infantil? A galera está falando adulto, adulto, adulto. A maioria é adulto, mas tem gente que atende adulto, infantil, adulto, infantil, os dois. Ok. Vamos lá. Eu sabia que ia ter gente que ia falar os dois. Por isso que eu incitei você a responder. Tem gente que atende os dois e está tudo bem. Desde que, quando você vá trabalhar o seu produto e o seu marketing, você saiba distinguir um e outro. A forma de apresentar é diferente. A forma de falar é diferente. A forma de produzir é diferente. Os sabores a produzir são diferentes. Vocês estão entendendo? Quando a gente fala, aliás, mesmo que você tenha respondido adulto, infantil, sempre pense em um de cada vez. Exemplos. Quando a gente vai falar de sabores, um público adulto, a gente dá uma atenção maior, a gente prioriza sabores mais maduros. Quando a gente vai falar de público infantil, a gente prioriza sabores mais simples. O que são sabores mais maduros, mais simples? Vou no meu no meu outro exemplo. Públicos infantis, normalmente, você vai fazer sabores de ovos de Páscoa mais doces. Público adulto, normalmente, você vai fazer sabores mais intensos, mais neutros ou mais diferenciados. Fábio, ainda não entendi. Vamos lá. Há um tempo atrás, eu fiz uma live onde eu ensinei a fazer uma trufinha de caipirinha de goiaba, caipirinha de cajá, caipirinha de manga, caipirinha de um monte de coisa. Obviamente, por ser caipirinha, ficou fácil de você identificar que é um público adulto que vai consumir esse tipo de receita. Em contrapartida, se eu fizer um ovo com simplesmente chocolate ao leite, com Nutella, é um sabor mais doce, mais simples, mais imaturo. É um sabor mais imaturo, que vai agradar mais pessoas que têm paladar mais infantil. E quando eu falo assim, paladar mais imaturo, paladar mais infantil, não é com intenção de maltratar ninguém, tá? De ofender ninguém. É simplesmente uma forma de falar para você conseguir entender a diferença de um para o outro. Não tem nada de errado ter um tipo de paladar ou outro, tá? O que tem de errado é você, como empreendedora, não saber a diferença. Outro exemplo, a gente vai fazer um doce de, sei lá, um doce de maracujá com algum tipo de castanha e um chocolate meio amargo. Obviamente, é um sabor mais adulto. Sobre a apresentação, quando a gente vai falar de público adulto, normalmente, a gente tem uma apresentação um pouco mais caprichada. Em que sentido? Ah, não quer dizer que você faz uma apresentação desleixada do seu público infantil, mas quando você vai fazer uma apresentação para um público mais adulto, você coloca alguma coisa mais sóbria, algo mais sofisticado, alguma coisa mais elegante, algo sem chamar muita atenção. E quando você vai para um público infantil, você tem lá bolinha colorida, personagem, desenho animado, você pode abusar das cores fortes, aquelas cores, como que eu escrevi aqui? Saturadas, né? Quando a gente vai para um público adulto, são cores que têm uma harmonia maior, quando você vai para um público infantil, você pode abusar de qualquer combinação de cor, são exemplos. Com relação a embalagens, a mesma coisa, tanto com relação a cores, quanto com relação a embalagem, as cores das embalagens, o tipo da embalagem, se é uma embalagem mais sofisticada, mais caprichosa, mais cara, inclusive, mais direcionada para o público adulto, uma embalagem mais simples, mais tradicional da época, que é o que a gente era menor, né? Vai para um público um pouco mais infantil, são apenas algumas orientações, alguns nortes, para você identificar o que você faz. E tem dois pontos legais aqui também que eu anotei, que são, quando você tem um público adulto, normalmente, via de regra, são produtos onde você tem um valor agregado muito maior do que quando você faz um produto para o público infantil. O que significa isso? São produtos que você consegue cobrar mais caro quando é para o público adulto, quando é para o público infantil, você consegue cobrar mais barato. Tem vantagens e desvantagens? Tem um que está errado, o outro está certo? Negativo. Até mesmo porque o segundo ponto, que eu falei que eram dois, é exatamente o seguinte, enquanto que para o público adulto você tem maior valor agregado, pode cobrar mais caro, automaticamente, você tem uma margem maior e você consegue ganhar mais, lucrar mais com menos volume. E quando você está com o público infantil, você consegue uma margem menor, você não consegue cobrar tão caro, mas você ganha no volume. Por que você não consegue cobrar tão caro? Às vezes consegue, depende até de um outro aspecto de público, de outro tipo de classe social e tudo mais, mas via de regra, público infantil você não consegue cobrar tão caro. Por quê? Quem compra o produto, o ovo de páscoa para a criança? É o adulto. E o adulto normalmente não vai botar dinheiro no ovo de páscoa para a criança, porque ele sabe que a criança vai comer de qualquer jeito, não vai dar valor, entre aspas, porque a criança ainda não tem essa consciência. Muitas vezes vai comer a metade e a outra metade vai esquecer. algumas vezes vai comprar de presente para uma criança e nem sabe se a criança gosta. Eu mesmo já passei por isso. Eu fiz um ovo de páscoa de Minion, dei para a minha sobrinha quando ela tinha, sei lá, seus seis, sete anos, nem lembro, há muito tempo atrás e ela guardou o ovo de páscoa por anos. Eu fui descobrir depois de anos que ela guardou o ovo de páscoa e aí eu fui perguntar por que ela guardou aquele bendito ovo de páscoa? porque ela não gostava de chocolate branco, que era o ovo que eu tinha feito para ela, de chocolate branco. Então, também faz diferença. Então, adulto não vai botar dinheiro em uma coisa que ele não sabe se vale a pena, ou melhor, ele até sabe que não vai valer a pena. Já quando é para o público adulto, é ele comprando para ele mesmo ou para dar de presente para algum outro adulto. Aí, automaticamente, pensa você mesmo, se você vai comprar alguma coisa para a criança ou para você, onde é que você pondera mais a qualidade se é para você ou se é para uma criança? Normalmente, é para você mesmo, tá? Não querendo desfazer das crianças, mas por questões de realmente entender o que é aquilo. Ok? Então, quanto a público, dê essa pincelada aí e você já conseguiu fazer várias anotações. O que você pode tirar disso? Ou você pode acabar escolhendo qual tipo de público você quer atender ou se você atende os dois, você consegue agora distinguir melhor as suas linhas de trabalho, o seu cardápio, né? Quais os sabores e apresentações você vai fazer para um, quais os sabores e apresentações você vai fazer para outro e tudo mais. O próximo tópico importantíssimo, presença online. Lembra que eu falei que quando eu comecei, apesar de ter internet, ainda não existia formas inteligentes e formas otimizadas de trabalhar com a internet, hoje em dia a gente tem. Então, você precisa de uma presença online e agora, muitas pessoas, inclusive, depois do que eu vou falar aqui, vão começar a olhar para si mesmas e vão começar a ver algumas dificuldades para executar o plano que eu estou traçando para você hoje. Vamos lá. Quando eu falo de presença online, neste momento, eu estou falando de duas redes sociais. Essa aqui vai ficar fácil, né? Estou falando de Facebook e estou falando de Instagram. Existem várias formas de você publicar nas redes sociais, mas eu vou falar de duas apenas, que é fotografia a primeira. E, gente, pelo amor de Deus, cuidem do aspecto visual dos seus produtos, tá? Para você publicar no Facebook ou no Instagram uma foto do seu produto, que seja uma foto de alta qualidade, no mínimo, de alta para altíssima qualidade. Vai tirar foto com o celular mesmo? Não tem problema, existe técnica para isso, né? Existe ciência para você tirar uma boa foto com o celular, mas tome alguns cuidados, como, por exemplo, limpar a lente do seu celular. Eu acho que eu não devia nem estar falando isso, porque para mim é muito óbvio, mas eu sei que para muita gente isso passa despercebido. não tirar uma foto embaçada, cuidar do ambiente que está em volta, tá? E mais do que isso, mais do que limpar o ambiente em volta, e aí você pode dar um passinho a mais, é exatamente pensar no cenário da sua fotografia, que a gente chama de food styling. É você preparar, é você botar uma toalhinha mais bonita, um prato, colocar uns elementos que compõem o sabor do que você está fotografando, colocar algo em outro plano para você ter um desfoque, é você botar uma iluminação diferente, é você tirar a foto, por exemplo, com a iluminação natural do sol perto de uma janela, entre outras coisas, tá? Enquadramento, não tirar a foto do seu produto muito para baixo, muito para cima, muito para o lado, diagonal, cuidar, existe regra para isso, de fotografia, tá? Então, toma cuidado com isso. Você pode também fazer fotos, primeiro, você vai fazer fotos do seu produto inteiro, né? Vamos supor que você vai fazer um ovo de páscoa com casca recheada, aí você faz a foto dele bonitão, compõe o cenário, troca de cenário, tá? Uma dica importante também, não tira um monte de foto só de um cenário, porque depois, quando você for escolher a foto, você vai ter um monte de foto muito parecida, às vezes você não vai nem gostar do resultado daquilo, e aí você não vai ter outra opção. Então, faz dois, três cenários, tira a foto do seu produto inteiro, e se for o caso, né? Dependendo do produto que você estiver fazendo, se for um ovo de páscoa de casca recheado, um ovo de colher, um brigadeiro, um bolo, alguma coisa assim, aí você faz a foto dele também, partido. bota uma faca cortando alguma coisa, uma colher cheia, alguma coisa dando uma leve escorridinha, só cuidado para não atravessar a linha ali do bonito e elegante para o feio, tá? Isso tudo requer estudo, requer prática, referência, requer referência. Procure pessoas que tirem fotos bonitas dos seus doces e comece a seguir essas pessoas, comece a ver, começa a tentar tentar enxergar com os olhos daquela pessoa naquelas imagens, naquelas fotografias, tá? Você precisa apelar para a vontade da pessoa de consumir aquilo. Também não precisa ser sempre uma foto muito bonitona, perfeitinha, de algo que, por exemplo, às vezes é muito frio e não dá vontade de você consumir. Mescla, bota um negócio muito bacana, depois bota uma coisa mais com que o pessoal chamava de food porn, né? Um negócio escorridinho e tal, uma colher, alguma coisa assim, tá? Mescla beleza com elegância e tudo mais com esse apelo de comer, esse apelo de, sei lá, devorar. Tem post que a gente faz que as pessoas me xingam, ontem mesmo. Postei um conteúdo lá sobre ganache, a menina lá falou pra mim, Fábio, isso aqui é um absurdo. Falei, o quê? Você postar uma coisa dessa aqui e não vender. Falei, o que eu posso fazer? É essa a reação que você quer tirar da pessoa, só que no caso, eu não vendo os doces mais, eu só trabalho com aulas, mas é essa a reação que você quer. A pessoa olha e fala, isso é um absurdo, eu quero isso daqui. É isso que você tem que fazer. Se você não viu, não sabe que foto é essa que eu tô falando, depois você olha no meu Instagram lá o conteúdo sobre ganache, que tem uma foto de um bombom partido ao meio com o recheio dele dando uma escorridinha assim de leve, você vai ver do que que eu tô falando, tá? E ainda existe um outro tipo de fotografia que é mais voltado pra quem produz os ovos de Pásco, já que a gente tá falando de Pásco, né? Os ovos de Pásco é como um presente. Existe esse ramo em tudo, né? Existe esse ramo pra todos os segmentos. Mas na confeitaria, na chocolateria também existe. As pessoas que fazem os ovos de Pásco, mas ela ali não tá vendendo aquela quantidade de chocolate, ela não tá vendendo aquele ovo de Pásco, ela tá vendendo um presente que vai ser dado pra alguém. Muitas das lojas que a gente vê por aí em shoppings e tudo mais, você vai numa loja bacana, você vê muito, talvez você tenha até achado caro, alguns ovos de Pásco de algumas lojas mais sofisticadas, mas o que tá sendo vendido ali não é o ovo, não é o chocolate, e sim o presente. Às vezes a pessoa vai ali e compra um presente pra esposa, pro marido, pra irmã, pro irmão, pro pai, pro avó, né? E tem toda uma experiência envolvida. Dificilmente vai ser simplesmente um ovo com aquela embalagem padrão que você conhece. Né? Beleza, isso tudo a respeito de foto, mas a gente também tem um outro tipo de postagem, vou botar por embaixo aqui, fotos e fotos versus vídeo, e aí sim é que a porca torce o rabo. Porque, olha só, nós estamos trabalhando em redes sociais, né? Se são redes sociais, é pra gente se socializar, não é pra gente sair postando panfleto, né? E pra gente socializar, nada melhor do que a gente aparecer, igual eu tô fazendo aqui com você agora, né? Então, vou te dar algumas orientações sobre vídeos pra você fazer que vai aumentar o seu número de pedidos na Páscoa. Anota o que eu tô falando. Fazer tudo isso que eu tô te dizendo vai te ajudar a aumentar os seus pedidos pra Páscoa. Vídeo é a melhor forma que você tem pra se aproximar das pessoas e dos seus possíveis clientes. Vídeo é a melhor forma que você tem de se aproximar das pessoas e dos seus possíveis clientes. O que que nós estamos fazendo aqui agora? Neste momento, provavelmente, eu estou dentro da sua casa. Ou eu estou dentro... eu não sei, mas talvez possa ter alguém aí que esteja comigo até dentro do banheiro. Olha só o quão próximo eu tô conseguindo estar com vocês em vídeo. Tem gente que pode estar comigo aí deitado na cama, andando de ônibus, no shopping, no ponto de ônibus, sei lá onde. O vídeo nos aproxima. A gente consegue alcançar as outras pessoas, as fotos também alcançam, mas elas não são vivas como vídeo, né? Então faça vídeos. Ah, Fábio, mas que vídeos? Calma que a gente já vai falar de vídeos e quais os vídeos você vai fazer. Segura aí, fala aí. Tem gente falando que tá deitado. Tá vendo? Eu sei, eu tô sentindo o calor de cada um de vocês aqui em volta. E tem mais, lembra que a gente falou lá no começo das grandes marcas? As grandes marcas não conseguem fazer o vídeo que você consegue fazer. Me desculpem, grandes marcas, vocês fazem vídeos excelentes, né? Vídeos lindíssimos de peças publicitárias incríveis, lindas. Olha só, o que eu vou falar de um vídeo da Coca-Cola, por exemplo, são vídeos lindos, mas nunca vai chegar aos pés do vídeo que você pode fazer falando diretamente com os seus possíveis clientes, igual eu tô fazendo agora. Né? A capacidade que você tem de estar mais próximo das pessoas é muito maior do que uma grande marca dessa. Então, essa é uma outra grandiosíssima vantagem que você tem que explorar. Tá? Então tá, vamos falar quais são os tipos de vídeo, né? Você quer saber quais são os tipos de vídeo que você pode fazer pra atrair mais pessoas? Aliás, se tem alguém aí com vergonha de fazer vídeo, já me deixa saber também, escreve aqui embaixo, fala assim, eu tenho vergonha. Já tem aqui, ó, eu morro de vergonha. É, eu sei que tem gente que tem vergonha. Tem gente que tá com covid e tá no UPA, mas tá te assistindo. Olha, meu Deus do céu, é homem ou mulher? É a mulher. Mulher do céu! Eu não sei nem o que falar pra você. E tem outra aqui que tava tomando banho que levou o celular pra não perder nada. Meu Deus! Eu falei que tinha gente no banheiro comigo? Eu falei. Ó, muita gente tem vergonha de vídeo, Tá, eu sei, olha só, é normal a gente ter vergonha, eu também já tive e tenho ainda até hoje, tá? Se vocês forem olhar os meus primeiros vídeos, vocês vão ver que coisa horrorosa. Mas é o seguinte, vídeo atrai e vídeo vende. Aí, é questão de você priorizar. Ah não, eu tenho vergonha, prefiro ficar sem aparecer e vender menos ou não vender. Ah não, vamos pra cima, eu passo por cima da minha vergonha pra poder ter melhores resultados no meu negócio, poder faturar mais e dar um conforto melhor pra minha família. Aí é a sua escolha, tá? E vou te dizer um truquezinho, anota esse truque, anota. Quando você tá gravando um vídeo, eu vou te contar uma coisa que você não sabia. Esse era um segredo que você não sabia. Anota. Tô dando um tempo pra você anotar. Quando você tá gravando um vídeo, sabe quem tá vendo? Só você. Ninguém mais tá vendo. Enquanto você não tiver postado o seu vídeo, só você tá vendo. então uma grande dica que eu posso te dar é grave o vídeo. Não custa nada. Você já tem as ferramentas todas na mão. Que é o celular ou a luz. Talvez tenha até os produtos, né? Já que você tá aqui comigo, provavelmente você já tem até o que fazer. Grava. Grava uma vez, grava duas, grava três. E você vai ver que não é na primeira vez que sai. E é normal. É assim com todo mundo. comigo também é. E lembra, quando você tá gravando, só você tá vendo. E depois você vai pegar a melhor versão e vai publicar. E aí é um outro passo. É um passo além. Então, exercite. Você só vai conseguir fazer os seus vídeos de uma forma que te agrade, sem a vergonha, se você praticar. É igual andar, é igual falar, é igual dirigir. quantas pessoas tinham medo de dirigir e praticaram, praticaram, praticaram e hoje dirigem. Né? Mesma coisa. Então, grave os vídeos. Tá, mas que vídeos? Eu fiquei de falar quais os vídeos. Vamos lá. Um, você pode gravar vídeos de bastidores. Lembrando que sua cozinha tem que estar pelo menos organizada. Não pode estar uma zona, né? Dá uma olhada aqui, ó. Não está uma zona aqui. Tá? Pode até, você está até vendo minhas canetinhas aqui, ó. Mas não está uma zona. Só que não está uma zona aqui. Você não está vendo o que está atrás e nem precisa ver. E nem as pessoas que vão ver o seu vídeo. Tá? Então, bastidores. O que são bastidores? É o seu mise en place, é você cozinhando um recheio, é você desenformando um ovo de Páscoa, é você no espelho lá colocando o seu domo bonitona, né? Ficando bacana para poder ir trabalhar. Tudo isso é você indo às compras, fazer stories. Olha só um vídeo legal para você fazer. Stories. Depois de 24 horas ele desaparece. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Quem não viu, não vê mais. Tá? Isso são os bastidores. As coisas que acontecem fora do palco. fora do momento que está tudo pronto. Organização é um tipo de vídeo que você pode fazer. Como que você organiza as suas encomendas, né? Isso, por que eu estou falando desse tipo de vídeo? Existem tipos de vídeo que eu faço, eu, Fábio, faço para você, porque eu falo para quem faz doces. Você fala para quem consome os doces. são coisas diferentes. Então, presta bastante atenção. Não necessariamente os tipos de vídeo que eu for fazer vai ser o que você vai fazer. Por isso, eu estou te dando já algumas orientações, algumas dicas do que você vai fazer para que você conquiste o seu cliente. Então, o que é interessante? Um vídeo de organização pode ser um vídeo para você postar no feed, para você postar no YouTube, talvez, no Facebook, aqui no Instagram, no feed, né? Ou para o Stories. Ó, o que é organização? Ó, hoje é dia, sei lá, hoje é terça-feira, é o dia que eu tiro na semana para fazer a compra dos ingredientes da semana para as encomendas do próximo final de semana. aí chegou, bota tudo na mesa, faz um videozinho, ó, tudo aqui preparado para a nossa produção da semana. O que é mais de organização? Ah, sua dispensa, etiquetada, bonitinha, e sua organização? Sua agenda, né? Falar um pouquinho sobre sua agenda. Ó, hoje o dia foi corrido, não consegui fazer as coisas que eu queria hoje, mas amanhã eu vou me dedicar um pouco mais e aí você conta um pouquinho mais. isso é uma dica de vídeo, tá? Uma outra dica de vídeo para você fazer interessante é uma história de como você desenvolveu determinado produto. Vamos supor que você tem um tipo de ovo de Páscoa lá que você que criou, você que fez a combinação de sabores, você gostou, é um produto que faz sucesso e tudo mais. Você, normalmente, não é assim por acaso, você pega, olha para o lado, pega uma coisa, olha para o outro, pega outra, mistura e dá certo. Normalmente, você pensa o que você vai fazer e fazer um videozinho contando uma história de como foi o desenvolvimento daquela receita é bacana. Quer um exemplo prático que já aconteceu hoje com você? Isso já aconteceu hoje com você. antes de eu chegar para começar para começar o nosso assunto de hoje de dicas, truques, macetes para você se destacar na Páscoa, eu contei uma história e a história é real. Eu te contei a história que eu passei na minha vida lá atrás que fez com que eu olhasse para as coisas e quisesse fazer, aprender doces mais bonitos, mais profissionais, mais atraentes. eu não te contei essa história hoje, lá no comecinho da nossa live, é a mesma coisa. Eu fiz alguns ovos de Páscoa, inclusive isso também é real, essa história. Eu costumo, e muitas das vezes quando eu vou criar, eu pego um caderninho ou uma folha de papel com uma lapiseira e eu desenho o doce que eu quero fazer. E quando tem camadas, texturas e tudo mais, eu identifico cada parte disso. E uma coisa que, e teve uma vez que eu achei, teve alguns, não foi um só, teve vários doces que eu achei bem interessantes porque eu desenhei, eu sentei para isso, desenhei, refiz o desenho, escolhi as camadas, escolhi as cores, escolhi os sabores, as texturas e depois fui para a prática e consegui executar exatamente os doces que eu tinha desenhado. Os doces que eu tinha desenhado ficaram realmente incríveis. Eu fiz um evento presencial em 2018 chamado Confeitaria Incrível Live em São Paulo. E nesse evento, uma das palestras era uma aula minha de um doce para a festa. Esse doce para a festa, eu sentei, busquei várias referências na internet, desenhei o meu doce, fui para a prática, testei, voltei, corrigi no desenho, no estudo, fui para a prática de novo, aprimorei, ficou excelente, levei para esse evento, dei aula dele lá e foi um sucesso. Está vendo? Eu acabei de te contar uma historinha de como que eu produzi o doce que eu apresentei no meu evento ao vivo presencial em 2018. E a mesma coisa você pode fazer. Se você criou alguma coisa, você para. Em dois minutos você consegue contar essa historinha. Tá? É importante que seja uma história real. Tá bom? Você pode um vídeo muito legal para você fazer, inclusive um vídeo para ficar gravado ou nos seus destaques ou no seu YouTube é de como você foi parar na confeitaria fazendo o que você faz com tanto amor. Isso também é uma dica interessante. E importantíssimo eu dizer, tá? Ponto número um que eu acho que já ficou claro aqui, até mesmo o que vocês falaram, é que você precisa aparecer. Seu rostinho lindo, bonito tem que aparecer na telinha, tá? Não é que você não consiga vender sem aparecer. Consegue. Mas quando você aparece, as coisas melhoram muito. Porque existe uma coisa chamada conexão. E as pessoas se conectam com pessoas. O seu cliente se conecta muito mais com você do que com a sua logo. Se você coloca no seu Instagram a sua logomarca, na foto de perfil, você tem um nível X de conexão. Se você bota uma foto sua, bonita, olhando pra frente, sorrindo, bem iluminado, de perto, sem estar de longe, sem nada misturado, você consegue uma conexão N vezes maior. Então, se você tem uma logo estampada no seu perfil, por exemplo, comece a repensar. Coloque você, seu rostinho. Sua logo pode estar embaixo nas suas fotos de produto, não tem problema não. Apesar de que eu não sou muito fã disso, mas não tem problema não. fechamos o ponto 2, ponto 2 não, ponto 1, 2, 3. Vamos pro próximo. Esse aqui eu vou só fazer um desenhozinho, não vou escrever não, vamos ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui. Não só você está sentindo a necessidade, tá? O seu cliente está sentindo a necessidade de você aparecer pra ele ter mais segurança. As pessoas têm mais segurança quando tem uma outra pessoa do outro lado conversando, aparecendo, tá? Se colocando à disposição, se expondo mesmo. Isso aqui é uma tentativa de desenhar um calendário, tá? Estabeleça calendário, calendário para suas encomendas, calendário para suas entregas. O que que é isso? Ó, eu vou aceitar encomendas até o dia tal. Vamos supor, a Páscoa é dia 4, então você vai vender, você vai entregar aí até dia 2, dia 3. Você vai aceitar encomendas dando um exemplo, até dia 28, 29, tá? Um exemplo. Determinou essa data de encomendas, determine também a data de entrega, né, pra cada encomenda que você tem, isso vai te ajudar na sua organização, você não vai ficar perdido, você vai conseguir sair pra entregar uma vez só, por dia, por exemplo, você vai sair, faz uma rota num dia, no outro dia você sai, faz outra rota, tá? E mais importante que determinar a data de encomenda e de entrega é você respeitar essas datas. O que que é isso? Fechou a data de encomenda? Olha, eu não tenho bola de cristal não, mas eu tenho certeza que no dia que você encerrar, no dia seguinte vai aparecer alguém pedindo, mais alguma coisa, mais uma exceção. e aí é o momento de você ser madura, ter a maturidade de respeitar as suas próprias escolhas. Ah, Fábio, mas eu vou perder uma venda? Você não vai perder uma venda, você vai ganhar um cliente mais educado. Olha só isso que eu falei agora, hein? Respeite as suas próprias datas de encomenda e você ganha um cliente mais educado. O que que é um cliente mais educado? Aquela pessoa que chegou pra você, sabe que você encerrou, te pede e você abre mão, você aceita, na próxima data comemorativa ela faz a mesma coisa. E na próxima a mesma coisa. E na próxima a mesma coisa. Até o dia que você não conseguir entregar bem o que ela pediu fora da data. Por quê? Porque você não foi, não se programou por causa dela, porque você não conseguiu comprar os ingredientes suficientes, ficou faltando pra poder fazer mais um, mais dois. No dia que você determinar aquela data e se respeitar e negar, por exemplo, um pedido desse, da próxima vez, e obviamente é negar com educação, na próxima vez essa pessoa vai saber que se ela não respeitar as suas datas, ela vai ficar sem de novo. E ó, saber dizer não é uma das melhores coisas da sua vida. É uma das virtudes que você tem que praticar. Saber dizer não. e eu acho que o porquê está óbvio, né? Se você estende, você não consegue se programar. Lembra que eu falei da organização? Então, se você fecha uma data pra receber as encomendas, você consegue ir no supermercado uma vez e comprar tudo que precisa. Tá? Entre outras coisas. Ah, importantíssimo. Definir a forma de pagamento. gente, não pegue as encomendas sem receber pelo menos 50% adiantado. Nós trabalhamos em casa, nós trabalhamos de forma autônoma, informal. E a gente precisa ter segurança pra poder fazer nossas encomendas. E muitas vezes eu sei que você quer pegar encomenda pra não perder aquele dinheirinho. Só que se você pega uma encomenda, não garante essa encomenda com pelo menos uns 50%, no dia da entrega, um dia antes, ou talvez um dia depois, o seu cliente desiste, ele não aparece, não atende o telefone. Eu já passei por isso. Eu já saí pra entregar macarrão e a pessoa sem ter recebido antes e fiquei mais de uma hora esperando na portaria do prédio e a pessoa não aparecer ou vir embora. E nunca mais eu fiz isso. então não faça isso. A pessoa quer o seu trabalho, você só explica a forma que você trabalha, pede, não precisa ser 50%, tá? Estou sugerindo. Pode ser 30, 20, 40, eu sugiro que 50%, porque você precisa de um comprometimento, tanto da pessoa que está encomendando, quanto ela precisa de um comprometimento seu. É uma segurança pras duas pessoas, tá? E se você fizer tudo isso certinho, eu digo pra você, nessa Páscoa, você fatura de 3 a 6 mil reais tranquilamente, tá? Com todas essas orientações que eu estou falando e mais algumas que eu tenho pra te passar agora, tá? E assim, pra gente, pra que tudo isso, pra que a gente faça todas essas coisas e que tudo ocorra bem, existe um ponto que é essencial, primordial, que sem ele nada disso adianta. Nada, nada, nada mesmo. Definir público, estar presente online, Facebook, e no Instagram, fazer vídeo, fazer foto, agendar, encomenda, receber antecipado, nada disso daqui vai funcionar. Se você não tiver realmente chocolates diferenciados. O que chama atenção das pessoas, se você faz um determinado tipo de produto e o vizinho faz um outro muito similar, mesmo sabor, mesma aparência, mesma apresentação, mesma embalagem, porque ela compra na mesma loja que você, né? Se vocês têm produtos muito similares, você não se diferencia. Se você não se diferencia, o cliente escolhe pelo mais barato. E eu quero que levante a mão aqui, ao vivo, quem prefere vender mais barato pra conseguir a venda. E se você tá pensando em levantar a mão, cuidado, que você pode estar caminhando pra sua própria falência, pra você quebrar, tá? O que você precisa ter é realmente diferenciação. É você conhecer técnicas de trabalho com chocolate adequadas, sem macetinho, sem gambiarra. Você precisa conhecer as técnicas de chocolate. Você precisa saber combinar os sabores. Não vai fazer ninho com Nutella. Não vai fazer isso. isso é um sabor infantil e extremamente doce. Uma pessoa não consegue comer um ovo inteiro de ninho com Nutella. Difícil. E não é uma questão de opinião minha, não. É questão de ciência. A quantidade de açúcar trabalhando aqui nas nossas papilas gustativas vai procurar sabores mais sofisticados, seja pro público adulto ou infantil. Obviamente infantil tem aquelas características que a gente falou antes, mas existem formas de você trabalhar isso aqui mais profissional. Uma das formas de você se diferenciar trabalho limpo, organizado, presença online você se diferencia, mas com relação a produto, um chocolate brilhoso, um chocolate que não derrete na mão, você ter segurança para trabalhar com chocolate, você entrar na cozinha, bater no peito, eu vou fazer x ovos de páscoa e eu sei fazer e eu não vou perder material e nem vou perder tempo e nem minha cozinha vai ficar uma bagunça no final. Você fazer, por exemplo, doces coloridos, ovos de páscoa com cores pintados, pintados à mão, com outros tipos de técnica, da mesma forma que os meus alunos fazem, da mesma forma que eu faço, se você for olhar nas minhas redes sociais as fotos de ovos, ultimamente nem tem tanto, mas a gente de repente procura colocar mais alguns, doces pintados, outras opções além de ovos de páscoa, todo mundo fazendo ovo de páscoa, óbvio, é páscoa, ovo de páscoa é o que vai vender para caramba, mas você pode ter uma outra opção para vender junto com ovo de páscoa, para vender dentro do ovo de páscoa, para você oferecer como é um, eu vou falar uma palavra aqui não se assuste, como um upsell, você vai no McDonald's, compra um lanche e a pessoa fala assim, você quer uma batata grande por mais um real? Já passaram por isso, né? Você quer uma frijolante grande por mais um real? você também pode fazer algo parecido no seu negócio desde que o seu produto seja bom, desde que você tenha diferencial, porque se você faz a mesma coisa que o do outro, na hora que você fizer isso, a pessoa vai ver, pô, não, o do outro é parecido e é mais barato, mesmo você oferecendo por mais um, mais dois reais ou alguma outra coisa, vai entrar na cabeça da pessoa a comparação porque você é comparável, e eu não gostaria que você fosse comparável, eu quero muito que você seja incomparável, que você seja única, exclusivo, que você faça os doces, os chocolates, brilhosos, lindos, aqueles que parecem as joias que a gente fez na Masterclass. Aí sim, eu estava, eu fui, eu fiz uma live recentemente e uma seguida, e chamei algumas pessoas para participar ao vivo comigo, e essa moça, uma das moças que falou comigo ao vivo, ela disse uma frase que eu achei incrível, e estou levando comigo e estou trazendo aqui para você hoje. Arte, obra de arte, presta bastante atenção, anota essa frase, tá? Inclusive, é para anotar mesmo, pega o caderninho e anota essa frase, eu quero que você anote essa frase, faz um círculo nela assim, bate uma foto e posta nas redes sociais me marcando que eu quero ver se você realmente estava prestando atenção no que eu vou falar agora. e tem tudo a ver com diferenciação, tem tudo a ver com você saber se diferenciar. A frase é a seguinte, obra de arte não se barganha, vou falar de novo, obra de arte não se barganha, e o que isso quer dizer? Se você faz produtos de chocolate que se parecem obras de arte, que são coisas únicas, que não é você abrir o Google e você vê rápido, fácil, que é você abrir o feed no Instagram e você vê, você vai no supermercado e não vê, é só você que faz, quando é só você que faz, ou quando é quase só você que faz, porque só você não vai ser, afinal de contas eu faço, então não é só você. Mas quando você tem produtos nesse nível, comparados a obras de arte, comparados a joias, comparados a coisas que a pessoa fica assim, sabe quando a pessoa fala assim, nossa, está tão bonito que dá pena de comer? Quando você chega nesse nível, as pessoas esquecem o preço, presta atenção, as pessoas não querem saber de preço. Eu já tive, já tive vários clientes que chegavam na loja, pediam os doces e só sabiam o preço no final, na hora de pagar tudo, e aí a conta dava 60, 100, 200, 300 reais, uma ida numa confeitaria. e será que você não quer isso para você? Será que você não quer que os seus chocolates sejam tão lindos e brilhantes, mais parecendo joias e obras de arte, a ponto da pessoa não barganhar o que você faz? É o seu sonho? Escreve para mim que isso é. Eu quero saber. Se você chegar nesse nível de fazer chocolates, nesse patamar, os seus problemas com venda começam a sumir. é óbvio, não é da noite para o dia. Exige técnica, existe estudo, existe acompanhamento, existe direcionamento de quem sabe fazer. Eu já faço isso há muitos anos e eu consigo te orientar. Eu consigo te orientar inclusive dentro do curso, dentro do curso Chocolate Masters. Tudo que você viu ao longo dessa semana na Masterclass é a pontinha do iceberg. Não sei se você sabe o que é um iceberg. Iceberg é isso aqui. Você tem o mar, vou fazer aqui, o oceano e debaixo do oceano tem como se fosse uma montanha assim, de gelo e isso daqui que fica para fora da linha do oceano aqui é o que a gente chama de ponta da iceberg. O que eu quero dizer? Que tudo isso que você viu durante essa semana é só essa pontinha aqui, ó. Dentro do curso Chocolate Master a gente ainda tem um catatal de coisa para te auxiliar, para te ajudar a realmente dar esse passo a mais e você transformar o seu chocolate simples, iguais ao que outras pessoas fazem, em realmente obras de arte. Para quê? Para que a sua arte não seja barganhada, para que você não precise ficar na guerra de preço. Esse desejo que eu tenho para você. e o curso Chocolate Master a gente vai abrir as inscrições dele amanhã, amanhã, segunda-feira. Depois de tudo isso, você já está preparado para entrar no curso Chocolate Master que vai começar amanhã. Inclusive, além do conteúdo, são várias coisas que eu vou ensinar dentro do curso, tá? O curso você vai ter dois anos de acesso, não tem um ano só de acesso, tem dois anos de acesso e dentro desses dois anos de acesso você vai ter contato direto comigo por e-mail pela área dentro do curso, a área de comentários onde a gente tira as dúvidas. Você vai ter acesso ao WhatsApp de suporte e além, vai ter bombom, você vai aprender a fazer, bombom maciço, bombom recheado. Você vai aprender a fazer barra de chocolate bem feita, mendian, bem feita. Você vai aprender a fazer trufas de verdade, você vai aprender a fazer ganaches, as pinturas que a gente tanto fala e que, cara, se você soubesse o tamanho de mercado que existe pra você que vai aprender a fazer os bombons pintados, você não ia perder tempo. Você ia botar um alarme no seu celular agora pra tocar amanhã às 6h50 da manhã pra você estar pronta às 7h da manhã pra se inscrever no curso Chocolate Massa. Porque eu quero tirar você de onde você está e levar pra onde você quer chegar através do curso Chocolate Massa fazendo chocolates que são obras de arte. Tudo sobre o chocolate que você precisa saber pra transformar os seus doces em obra de arte você vai encontrar no Chocolate Massa mas tem mais coisa. Isso é o padrão. Isso é o conteúdo de chocolate que eu quero te passar tá lá dentro. Mas além disso a gente também tem outras coisas porque o aprendizado ele precisa ser completo. Ele precisa desde você começar do zero lá sabendo que é chocolate derretendo fazendo temperagem até você saber se posicionar saber separar seu público ter presença online fazer um videozinho entender quais as vantagens e desvantagens de você ser grande ou pequeno saber colocar isso no seu negócio na sua marca no seu marketing até mesmo porque doceira doceiro confeiteira boleira sem marketing não vende e eu acho que ninguém tá aqui só pra ficar fazendo por amor eu entendo que você faz pra ganhar dinheiro e pra poder viver bem do que você gosta de fazer não é verdade? E é por isso que a gente traz coisas a mais que a gente chama de bônus além do curso o curso é o conteúdo todo de chocolate que você precisa é o iceberg inteiro não só a pontinha e além disso tem os bônus que eu falei você vai ter aula de precificação simplificada com planilha nada de vezes dois, vezes três nem fale disso tá? Ah, multiplico por dois, por três esquece isso você vai ter uma aula de precificação pra qualquer tipo de produto que você faça você vai ter aula de fotografia lembra que eu falei que você precisa entender de ângulos de fotografia iluminação cenário vai ter aula de fotografia também como bônus vai ter uma comunidade exclusiva pra alunos aqui no facebook aqui no facebook pra quem tá aqui no facebook eu também tô falando no instagram e no youtube vai ter uma comunidade de alunos no facebook pra gente trocar ideia um tirar dúvida do outro a gente vai ter várias sessões de lives também no facebook pra eu tirar todas as suas dúvidas com relação a chocolate e outras coisas mais que eu nunca falo só o que eu tenho que falar sempre falo de outras coisas também nós vamos ter ah cara tem uma coisa muito legal que eu consegui dessa vez naquele evento que eu falei que eu fiz confeitaria incrível live as pessoas que estavam lá ganharam uma mentoria financeira o que é uma mentoria financeira? a gente escolheu um dia todo mundo online eu chamei um amigo meu especialista em finanças de pequenas empresas e ele deu uma mentoria ele explicou tintim por tintim de como precificar as coisas mas não somente precificar porque precificar de forma simples você vai ter a minha aula de precificação mas você também vai ter a gravação de uma mentoria financeira pra você ter uma visão geral de empresa uma visão detalhada de preço de venda custo porque se você não sabe colocar isso planilhado não sabe definir certinho o seu preço certamente você tá pagando pra trabalhar e nem sabe que daqui a dois três seis meses talvez mais talvez menos você esteja parando de fazer isso porque não tá dando dinheiro então nessa mentoria financeira você vai conseguir enxergar e vai corrigir todos os seus preços antes da páscoa antes de divulgar pra você não cometer o erro de divulgar errado tá e tem mais uma coisa acabaria aí tá acabaria aí mas eu vejo que muita gente quer resultados rápidos eu falei que existe uma curva de crescimento devagar e sempre que não é que eu quero pra você o que eu quero pra você é que você cresça rápido e pra você crescer rápido a gente vai criar um outro bônus agora tá a gente vai criar um outro bônus agora então pra você que se inscrever amanhã 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 pra você que se inscrever no curso chocolate massa além de tudo isso que eu já falei a gente também vai fazer um desafio de quatro semanas pra páscoa como é que vai ser isso aí eu vou montar um ou um grupo ou uma lista de transmissão no whatsapp ou no telegram e todas as pessoas que forem alunos do curso chocolate massa e que quiserem participar do desafio porque eu também não vou obrigar ninguém tá nós vamos fazer quatro semanas guiadas com atividade pra executar com acompanhamento orientação pra você detonar nessa páscoa e bombar bastante você não vai ficar mais à mercê do que ai o que vai acontecer não você vai ter uma estratégia pra seguir passo a passo sem nem precisar pensar você já vai ter tudo montadinho você só vai adaptando de acordo com a sua realidade de conteúdo de acordo com foto ou vídeo ou público adulto ou público infantil entre outros a gente vai criar esse desafio tá eu tô criando esse bônus aqui agora ele não tá formatadinho ainda a gente tá pensando nele agora mas diz pra mim aqui se você acha válido que é interessante se você acha que é interessante escreve pra mim aqui que é interessante ter esse tipo de de bônus um desafio de quatro semanas onde você vai ter várias atividades pra aumentar as suas chances de faturar alto na páscoa eu quero saber mesmo escreve pra mim aqui porque se não for interessante pra você eu não não faço eu não preciso tá se você achar que é interessante a gente faz tá bom a gente vai fazer esse desafio eu tô animadaço a ideia eu achei massa quero muito fazer e quero ver os resultados de vocês tá já diz pra mim aí fala aí comigo que eu não tô vendo os comentários acho muito válido lógico que sim claro interessantíssimo inclusive tem um aluno aqui falando o Carlos tá falando assim fala Carlos que ele não vende por preço mas por valor e quem fez o curso quem não fez o curso do chefe faça eu já fiz e super indico o Carlos é um aluno meu lá do Rio de Janeiro manda bem pra caramba nos chocolates e cara inclusive você que vai se inscrever amanhã você vai ter coisas que o Carlos não teve quando fez tá esse desafio eu tô criando agora não existia a gente vai fazer a gente vai guiar vocês mesmo ó no primeiro dia das quatro semanas você vai fazer isso no segundo dia você vai fazer isso no terceiro dia você vai fazer isso e você vai botar em prática e você vai ver os resultados dia após dia é isso que eu quero eu quero trazer você pro seu melhor momento pra sua melhor forma de estratégia de marketing de venda e de produção de chocolate nós vamos fazer as coisas juntos tá e se você tá afim mesmo escreve aí tô afim quero me escrever porque amanhã sete horas da manhã você vai receber um e-mail e vai receber uma mensagem no telegram com o link pra você se inscrever amanhã às sete horas da manhã e tem mais se você tá achando que acabou aqui esquece tá não acabou aqui não acabei de ter outra ideia aqui não sei se o pessoal ali vai gostar né porque eu costumo inventar umas coisas também e aí ali atrás da câmera fica assim querendo saber o que que é tem mais ó presta bastante atenção nisso que eu vou falar pena que não tem espaço aqui mais na minha parede tá beleza amanhã as inscrições pro curso chocolate massa vão começar às sete horas da manhã certo todo mundo entendeu você vai colocar um alarme no seu celular pra seis e cinquenta pra você já ficar ligada pra esperar porque das sete às dez presta atenção aqui comigo hein a gente abre as inscrições amanhã às sete horas das sete horas até pensar aqui a gente abre as inscrições às sete vamos botar aqui três horinhas pra você até às dez eu vou criar mais um bônus se você olha só curso de chocolate todos os bônus que eu falei mais o desafio que ninguém nunca teve só você vai ter se você se inscrever amanhã entre sete e dez da manhã você ainda vai ganhar duas horas de consultoria individual comigo pra gente ajustar apertar uns parafusos no seu negócio pra você bombar ainda mais o que você achou disso e tem mais não são duas horas simplesmente não tá essas duas horas a gente vai dividir porque eu quero muito muito que você tenha resultado eu acredito que a gente pode ter uma confeitaria uma chocolateria de altíssima qualidade no Brasil e esse trabalho essa crença minha começa em você em você de mim pra você essas duas horas de consultoria a gente vai dividir em dois encontros de uma hora por quê? se eu simplesmente fizesse uma mentoria individualizada com cada um eu ia ouvir dar as orientações e você ia seguir seu rumo e ia fazer o que você quisesse se você quisesse ou não nessas duas horas eu vou te dar a primeira hora a gente vai combinar depois eu vou combinar com cada um que se inscrever dentro desse horário de sete às dez dentro dessa uma hora eu vou ouvir suas dificuldades eu vou propor as ações pra você executar e a gente vai marcar um segundo encontro que é essa segunda hora aqui nessa segunda hora nesse segundo encontro eu vou avaliar o que que você fez nessa uma hora ou seja eu vou literalmente pegar na sua mão você tá visualizando o nível de trabalho que eu vou ter com cada um que se inscrever nesse horário você vai ter duas horas comigo a primeira hora a gente vai conversar eu vou te orientar a gente vai marcar um outro dia e nesse período você vai implementar o que eu falei e no segundo encontro a gente vai ver se você fez realmente e o que que você ainda pode ajustar pra melhorar ainda mais eu não sei mais o que inventar eu acabei de inventar mais um negócio aqui pra você pra ver os seus resultados voarem tá então olha só vamos resumir você tem um você vai ter acesso ao curso conteúdo todo de chocolate o conteúdo da masterclass também vai pra dentro do curso de chocolate né porque eu falei pra você conteúdo da masterclass é exclusivo dos alunos então hoje 11h59 a gente tira do ar amanhã 7h da manhã a gente abre as inscrições e aí você vai ter acesso ao curso de chocolate vai ter acesso a todos os bônus que é comunidade no facebook aula de fotografia com celular aula de precificação simplificada comigo mais uma planilha vai ter uma gravação de uma mentoria financeira pra você ver o titim por tintim das coisas criamos aqui criamos aqui o desafio de 4 semanas pra páscoa onde a gente vai ter tarefas pra fazer pra bombar na páscoa e isso todo mundo vai ter todos os alunos tá mas somente quem se inscrever das 7h às 10h vai ter a consultoria presta bastante atenção porque depois se você se inscrever às 10h e 1g você não vai ter direito às 2h de consultoria somente pra quem se inscrever das 7h às 10h tá bom amanhã a gente abre as inscrições e eu sugiro que você já esteja com seu cartão de crédito na mão pra poder fazer sua inscrição no primeiro horário muito importante se você quiser realmente ter resultado me dá a sua mão e deixa eu te levar a gente já viu vários alunos tendo resultado o Carlos aí é um deles o Carlos tá se lamentando porque ele não teve tudo isso ó tá vendo só mesmo sem tudo isso a gente teve vários alunos com resultado e agora a gente tá criando mais coisas pra trazer vocês pra cada vez mais resultado então amanhã bota o alarme 6h50 da manhã esteja com seu cartão de crédito na mão pra você fazer a sua inscrição tá bom eu quero muito fala a galera tá perguntando aqui pelo amor de Deus o que eu vou ter que vender pra entrar nesse curso não calma eu vou revelar o valor pra vocês hoje pra vocês já se prepararem pra amanhã porque nessa live aqui eu não sei quantas pessoas tem ao vivo comigo aí a gente teve mais de 4 mil pessoas inscritas então só por aí você já vê que as vagas vão ser disputadas mas você tá aqui comigo agora ao vivo você tá tendo a oportunidade o privilégio de conhecer as coisas que a gente inventou agora que a galera lá não sabe ou seja quem não sabe que tem que comprar as 7 das 7 às 10 não sabe que tem isso daqui tá então eu vou revelar inclusive o valor pra você que obviamente você sabe se você já pesquisou se você já viu por aí curso de chocolateria curso de chocolate presencial por exemplo é cerca de 2 mil reais tá presencial acho que não dá pra escrever com outras curso presencial fica ruim aqui é curso presencial normalmente é uns 2 mil reais e aí você tem que sair de casa ainda mais agora nesse momento que fica difícil tem alimentação transporte viagem etc um monte de coisa eu já fiz vários fora de casa e gastei bastante isso aqui é um presencial o chocolate master ele foi feito pra valer isso aqui 2 mil tá mas tudo bem calma não infarta esquece isso aqui você não vai pagar 2 mil não o conteúdo que tem nele vale isso aqui na verdade vale mais porque os presenciais não tem tanto conteúdo que a gente tem aqui e nem tem suporte né quando você vai fazer um curso presencial numa loja na escola você vai lá pergunta que tem que perguntar foi embora acabou aqui não aqui você vai ter dois anos pra ver as aulas e ainda pra falar com a gente pra tirar as dúvidas e ainda esse monte de coisa que eu já falei não vai ser 2 mil reais apesar de poder ser mas também não vai custar um pacote de chocolate belga né também não é um valorzinho risório qualquer tá o que você vai pagar amanhã pra fazer sua inscrição lembra das 7 horas da manhã até as 10 além de tudo que você já sabe ainda vai ter duas horas de consultoria divididas em dois encontros de uma hora onde a gente vai pegar as orientações daqui aplicar e conferir num segundo encontro e ainda vai ter outras surpresinhas mais não vai custar 2 mil você vai pagar somente até 12 parcelas de 67,91 ou 697 reais a vista esse é o valor do curso chocolate master com todo esse conteúdo e com todos esses bônus e esses acompanhamentos do desafio e mais a consultoria que se a gente não existe tá consultoria não é um serviço que eu vendo eu não faço a minha hora é muito cara pra eu poder parar duas horas da minha vida pra poder fazer um atendimento individualizado isso aqui é realmente porque eu quero dar 100% da minha parte pra você alcançar os seus resultados então amanhã bota o alarme aí 6h50 da manhã e às 7 horas da manhã cartão de crédito na mão pra fazer repete aí amanhã amanhã a partir das 7 o valor do curso é até 12 parcelas de 67 reais e 91 centavos ou à vista 697 reais pra você ter acesso a todo esse conhecimento dois anos de curso e tudo mais que a gente já falou aqui porque eu estou comprometido com você eu estou comprometido com você agora eu quero saber se você está comprometido comigo tá bom Bento está morrendo de rique tá jóia pessoal ó vou vender minha bike mesmo já tem porque eu quero fazer seu curso que bom e aproveite tá eu não sei até quando vai ficar nesse valor tá bom eu espero eu espero realmente que você tenha pegado alguma coisa de valor hoje anotado bastante pra praticar colocar mesmo aí na sua vida e filhote espero que você tenha anotado tudo tô perguntando se tem certificado ó o curso Chocolate Massa vai ter a possibilidade de ter certificado por quê? a gente está estudando uma forma de comprovar o desempenho de cada um e aí pra aquelas pessoas dá esse menino aí pra aquelas pessoas que se comprometerem fizerem o curso seguirem as orientações a gente vai sim ter o certificado no final tá bom? o curso é todo numa área exclusiva pra isso com total segurança você vai acessar de onde você quiser é só ter acesso à internet pode ser no tablet no celular no computador vem cá menino vamos acalmar um pouquinho daqui a pouco ele pega o microfone ó lá só que você não está vendo ninguém né mas está todo mundo vendo você ó bom espero que você tenha então entendido e ó acabando a live vai dormir bota o alarme pra tocar cedinho pra você conquistar essas duas horas de mentoria individualizada consultoria individualizada tem uma galera falando aqui ó amanhã tô sem falta cedinho quero ver e eu quero cada um de vocês comprometido comigo assim como eu estou com vocês tá bom? obrigado mesmo vocês terem ficado até aqui e se você conhece alguém que também gostaria de ter essa ajuda que conhece alguém que precisa melhorar os produtos que está trabalhando ali com afinco mas não sabe o que fazer pra melhorar manda esse vídeo pra essa pessoa hoje ainda e fala ó assiste assiste presta atenção e se inscreve amanhã pra gente subir junto melhorar junto esse mercado tá bom? porque eu poderia também guardar tudo pra mim né poderia guardar essa informação toda pra mim vender meus produtos e tudo bem mas não é isso que eu quero eu quero que a gente suba o nível do mercado a gente diz que quando a maré sobe todos os barcos sobem juntos e é por isso que eu tô trazendo você pro meu lado a galera tá falando aqui tem duas horas de diferença tem que falar que é sete horas e horário de Brasília é gente quem tá em outro fuso horário pelo amor de Deus esse horário é de Brasília então coloca o seu alarmezinho no horário de Brasília porque a gente não a gente aqui chega em vários países no próprio Brasil já tem fuso diferente outros países então também então por favor se você pra você não perder essas horas de consultoria individualizada você coloca o alarme no horário de Brasília sete horas da manhã vai ter um e-mail na sua caixa de e-mail tá dez pra sete vai ter um e-mail lá pra você abrir e já clicar pra se inscrever ok obrigado por estar aqui até agora foi incrível o nosso encontro hoje aprendemos bastante falamos bastante coisa e eu tenho certeza que a gente ainda vai falar muito mais dentro do curso tá bom dá tchau Bento dá tchau pessoal Bento tchau dá tchau ele não tá vendo ninguém né dá tchau dá tchau tchau dá tchau aí tchau 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 tchau